Tentando demarcar, salvar o nosso estado Tentando demarcar Vida diferenciada, natureza expoluída E os brancos se fascinam, não tem jeito Só me irrita demarcar nas nossas terras, tudo isso vai mudar Ar puro, água fresa, tudo isso sem pagar Tentando demarcar e salvar o nosso estado Tentando demarcar e salvar o nosso estado Sabe a Bic, sabe a Bic, sabe a Bic, como é que é? Sabe a Bic, sabe a Bic, sabe a Bic, como é que é? Minha família me apoia e também a minha aldeia E os caras ficam zoando, minha rima vai com tudo E os caras ficam mudo, hoje eu sou o Kunumi pro Missy E agora estou aqui pra fazer a minha rima E que os mano é assim, soldadeia, cruco, tu pode crer, é isso aí Tentando demarcar e salvar o nosso estado Tentando demarcar e salvar o nosso estado Sabe como é que é? Tentando demarcar e salvar o nosso estado Tentando demarcar Minha família unida, essa multidão Essa é a questão, queimando pros irmão Minha rima vai com tudo e os caras ficam mudo Hoje eu sou o Kunumi, Missy E agora estou aqui pra fazer a minha rima E que os mano é assim, soldadeia, cruco, tu pode crer, é isso aí Tentando demarcar e salvar o nosso estado Tentando demarcar e salvar o nosso estado